J-Volk é o melhor da moda masculina e feminina também, viu? Olha, gente, dá uma olhada nas camisas sociais. Gustavo, camisa social, fala pra gente, não tem como errar, né? Fica sempre elegante. É um presente excelente pra você dar agora no fim do ano. Camisa 100% algodão, com corte muito legal. Caimento fica perfeito no corpo. E as cores também estão lindíssimas, né? Isso, várias cores, tem muita opção também. Acessórios, temos e-chap também pra complementar. Fica muito bonito. Olha, gente, presta atenção, é uma ótima opção. Você vai ficar bem vestida, elegante, dá um ar de seriedade também, uma sensualidade, né? Sim, também. Não perca tempo, vem pra cá. É o mesmo atendimento pros homens também, né? Também, também fazemos toda a parte sob medida também no feminino. Olha as maneiras. Linha de renda, setinha, estampados. Olha as opções, gente, olha essa nude. Tem várias opções, renda também estampada, lisa. Também, lisa, estampado. Temos todas as opções, mesmo jeito masculino. Tiramos a medida, fazemos a prova, sai com a roupa perfeita no corpo. E a partir de quanto? Temos camisa a partir de R$ 147. Não dá pra perder, né? Qualidade. Não perca tempo. Vem pra cá, conheça a loja maravilhosa. Vai ter uma consultoria aqui. Ele entende muito do assunto. Masculino e feminino também, viu? Conheça a J-Book agora mesmo. Qual que é o endereço do telefone? Aqui é a Avenida Manuel Borba Gato, número 986, telefone é 3322-8133. Apresentei a família inteira. Vem pra cá.